Não me afirmo perfeita Tenho os erros aqui registados Nenhuma de nós é perfeita Se acham isso estão muito enganados São defeitos que nos dão caráter Ficamos fortes sem vacilar Os defeitos é que nos unem Por isso parem todos para pensar Imperfeitas, estamos só em bruto Temos bolsas e caprichos Mas os defeitos são só isso, sim Imperfeitas, estamos só em bruto Vem daí, fala do teu defeito Porque eu ainda amo o teu jeito Dizem que sou convencida Que o meu ego é maior que o mar Eu acho que sou confiante Isso dá-me a coragem para falhar Para mim, sei que em tudo há sempre um drama Arrugância e faz coisas tais E agrandar-me é um pouco difícil A sinceridade é demais, pois somos Imperfeitas, estamos só em bruto Temos bolsas e caprichos Mas os defeitos são só isso, sim Imperfeitas, estamos só em bruto Vem daí, fala do teu defeito Porque eu ainda amo o teu jeito Dizem que eu sou só gargalhadas Desconfiam de mim Sou demais, mas não sou uma fachada E vocês sabem que eu sou assim Demorei a ganhar confiança Mas a fonte já abandonei E nenhum pônei é perfeito Vocês não nos conhecem bem Porque somos Imperfeitas, estamos só em bruto Temos bolsas e caprichos Mas os defeitos são só isso, sim Imperfeitas, estamos só em bruto Vem daí, fala do teu defeito Porque eu ainda amo o teu jeito Eu ainda amo o teu defeito 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 Eu ainda amo o teu defeito